Foi um dos períodos mais tristes para mim na minha carreira, sem dúvida. Eu estava me dando bem assim, estava levando, mas me acarretou muitas coisas negativas, ficou muito marcado de forma negativa aquele episódio. Acho que todas as coisas boas, toda a trajetória boa que eu tenho de superação, de chegar onde eu cheguei, na forma que eu cheguei, acho que essas coisas ficaram em segundo plano a partir daquele episódio. Muita gente me lembra muito dessa questão, me lembro só por conta disso. Então, foi um período muito triste. Claro que já passou, já está superado, já consigo olhar para trás e está tudo certo. Todo mundo que me conhece pessoalmente, que caminha comigo, sofreu bastante.